Fala galera, Rodrigo Ilustrado na área, deixa eu te fazer uma pergunta, o que você imagina da combinação de uma picape com um Dodge Charger? Galera, é isso mesmo que eu estou falando da Dodge Run 1500 Classic, ela é o mais próximo que a gente possa imaginar de um carro de arrancada no corpo de uma picape. E é sobre ela que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bem, estamos aqui hoje para falar sobre a Dodge Run Classic. Sim, eu testei ela com os mínimos detalhes, fiz a arrancada com ela, testes dela sem, tudo que você imaginar, tudo que qualquer porra apaixonado por carro e picape eu gostaria de fazer com esse carro. E eu posso dizer, o resultado foi sensacional. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre a Dodge Run Classic, tanto nas versões que tem no Brasil, que é a Laramie, tem a Laramie normal e tem a Laramie Night Edition, que é justamente a que eu usei, que é aquela que nos acaba na estoura em preto, para a chave da frente diferenciar, mais esportiva e tal. Bem, na minha juventude existia uma picape chamada Dodge da Cota, ela vinha muito na cor vermelha e eu era doido com essa picape. Eu acho que pouca gente que gosta de picape não achava essa picape incrível. A picape realmente era sensacional, só que era doido com essa picape muito cara, era para poucos. E hoje, com a chegada da Dodge Run Classic, com a chegada da Dodge Run Classic, ainda mais na cor vermelha, acho que estartou em mim várias outras pessoas um saudosismo, um barulho seja tão saudosismo assim, mas da possibilidade de ter uma da cota zero quilômetros. Porém, melhorada, claro. Então, assim, essa Dodge Run Classic, ou só Run Classic agora, porque acho que eles se separaram, estão divididas da Dodge com a Run, ou só Run Classic, é realmente algo incrível. Deixa eu abrir aqui, mostrar um pouquinho, falar sobre ela. Só um minutinho, vamos abrir aqui. Vamos lá. Estão vendo aí? Olha isso, galera. É isso aí. Olha que coisa linda. Ela chama Classic porque ela mantém o design da versão anterior, da 1500, americana. Hoje já tem, aqui no Brasil é a Rebel, que está vendo aqui no Brasil a versão Rebel, mas com a frente um pouco diferenciada, ela também um pouco mais moderna. Não que essa aqui não seja, tá? Essa aqui é muito acima das picape brasileiras, mas, comparado com a versão americana, ela é... já tem uma versão mais moderna. Embora esse modelo ainda é vendido nos Estados Unidos. Se não me engano, é fabricado no México, tá? E aí, galera, olha isso. Olha isso aqui, ó. Fazendo zerinho, galera, no cimento. Coisa sensacional. É linda essa picape. Olha, motor, galera. V8 Remi, 400 cavalos. V8, 5.7 litros, Remi. Insano. É o mesmo motor da Rebel. Tá bom? O mesmo motor da Rebel. Central Multimídia é uma 8.4, né? A da Rebel, né? Essa aqui é um pouco menor, mas também a Central Multimídia é grande, comparado com as picape brasileiras. Essa é a maior de todas, né? Exceto da Rebel, claro, como eu falei, tá? Bancos ventilados e aquecidos. Sim. Então, olha esses furinhos aqui. Cara, isso é muito legal. Quando eu fiz o teste dela, nesse vídeo que você vai ver agora, tava muito calor. E a gente entrou no carro, ligou o ar e tal, mas ainda tava quente, pô, banco de couro e tal. Cara, você aperta o botão dentro do painel, ela começa a ventilar, o banco fica fresquinho, cara. Fica com as costas suadas. Imagina você fazer aquela viagem, tá? No Mato Grosso, lá no Nordeste, sei lá onde você for com o calor danado. Aí você vai lá e liga aquela ventilação do banco. Um fresquinho. Mas também, se você é do Sul do Brasil, Rio Grande do Sul, né? Não tem problema, você pode também aquecer. Acordou de manhã, tá frio, né? Vai pegar o carro, tá muito frio. Não tem problema, você liga e aquece o banco, velho. Conforto. Estamos falando de run, a gente tá falando de conforto. Algo que eu espero que as picadas nacionais passem a trazer também, tá bom? Mas o nível aqui é muito acima da nossa média, tá bom? Então, vamos lá. A partida também é start-stop, né? A partida remota. Ah, calma aí. Deixa eu voltar aqui. Olha que legal. Com a partida remota, você vai desfrutar alguma coisa? Ah, só um minutinho. Tchau, Rosa. Fala com Deus. Obrigado, hein? Bom final de semana. Antes de entrar... Vamos lá. Vamos lá. Keyless, enter and go. E partida remota. É isso aí. Você consegue ir de fora. Você dá partida nela. Veja. O rompo do motor que é uma delícia. É uma delícia. Eu vou mostrar esse vídeo. Eu vou mostrar essa sensação. É incrível. Beleza? Realmente é uma máquina. Tá? Vamos ver mais detalhes dela aqui. Roda de liga leve. Olha que roda linda. Confesso que é uma picape. Nessa configuração não é uma picape para você ficar fazendo um trim. Embora você possa botar um pneu na terra aí. Porque ela é 4x4. Você vai brincar na trilha com ela. Não tem lugar nenhum. Mas... Toda a capacidade do motor que ela tem. Mas na configuração que ela tem. É uma picape para as faltas. Para você curtir aí. Um ou outro tipo de condição. Beleza? Não impede. Nada impede que você ande com ela na estrada de chão. Ela está preparada para isso. Mas... Terei que fazer a troca dos pneus aí. Que é um pneu 100% asfalto. De alto desempenho. Beleza? E por fim. Esse design aí. Incônico. Que é realmente... Olha. Olha que coisa aí. Você ter uma run na garagem. É uma outra parada. É algo diferenciado. Beleza? Então falando de motor. Interior. Interior. Nem se fala, né? Interior é algo assim, cara. Super espaçoso. Esse volante. A única coisa que eu não gosto. Vou confessar aqui. Que eu não gosto desse carro. São duas coisas. Ahn... Esse volante. Na minha opinião. Não é um volante feio nem nada. É um volante que eu... Acho que está um pouco ultrapassado. Comparado com o da... Da... De 509. Tá? E também. Tem uns acabamentos de madeira. E tal. Tem gente que gosta. Tem gente que não gosta. Eu pessoalmente não gosto. Na versão Larami. Ok. Na versão 9 Edition. Poderia ter vindo um outro tipo de acabamento. Já que é um carro um pouco mais jovial. Mas... Foi opção ainda da... Da RAM. Né? Então aqui como eu falei. É a Larami normal. É a Larami 9 Edition. Olha a diferença. A Larami normal. Ela tem mais um jeito de picar para o zona americana. Tradicional. Aqui de metal. Aqui cromado. Tá vendo? Esse acabamento cromado. Tudo. Né? E a Knight Edition. Já tem esse outro. Enível de acabamento. Para-choque em plástico. Né? Aqui ó. Tudo em preto. Aí que tem essa entrada de ar também preta. Roda preta. O... Retrovisor em preto. Tudo preto. Rodrigo. Qual que você acha mais bonita? Olha. Eu confesso que se eu fosse comprar um ou outro. Eu ficaria na dúvida. Eu adoro a Knight Edition. Mas a Larami normal. Ela me remete muito às 2.500. A 1.500. Mais nova. Então assim. Não sei. Né? É gosto. Comenta aí. O que você acha. Qual das duas versões que você acha que se quis. Se você puder. Quando você puder. Melhor dizendo. Seja um sonho né. Quem sabe você possa realizar. Qual das duas versões que você compraria para colocar na sua garagem. Comenta aí por favor. Beleza? Então aqui tem vários vídeos. Várias fotos. Muito legais. Parolzão aqui. E esse motor que é uma coisa linda. 5.7 litros. Realmente. É muito legal. Beleza? Então. Ó. Vamos agora. Deixa eu dar uma. Então vamos agora. Para o test drive. E todos os detalhes. Que você com certeza vai adorar nesse carro. Beleza? Então. Curte aí o test drive. Mas. Antes. De rodar o test drive. Já. Ativa o sininho. Já dá o seu joinha. Já se inscreve aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu. Está perdendo tempo. Pelo amor de Deus. Faz isso por mim. Faz isso por você. Para garantir novos vídeos como esse. Beleza? Então ó. Roda o test drive. Agora o test drive é na Run clássica. É. 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 Cara as caras né. Da Renner. 57. Esse carro está vendendo muito né. Muito. Essa aqui mais sai. Apresenta para a gente o carro aí. Você vai falar. Só que eu vou estar filmando. Ao invés de estar. Registrando. Eu vou começar com um ajuste aqui do bolo. Para frente. Para trás. Aqui você regula a lombar. Beleza? O freio de mão dela é no pé. Se você soltar. É só apertar esse botão aqui. Se o pedal estiver muito alto ou muito baixo. Você pode regular ele para frente ou para trás. O volante tem regulagem de altura. O seletor de máquina dela é aqui no painel. Tá. Beleza. Um mais. Só fica à vontade aí. É um V8. 400 cavalos. 56 kg de torque. O pedal é um pouquinho arisco. Mas não é nada demais não. Um pouquinho arisco. Você vai sentir que você está num carro de passeio. Só que grande. Mas depois você vai até esquecer o tamanho dela. Não quica. Não balança. Bem tranquilo. Tem bastante jogo. Não precisa abrir para fazer curvas. Essas coisas. É bem tranquilo. Beleza. Mas é só sentar e aproveitar o passeio. Show de bala. Vou te falar uma curiosidade aqui que eu li a respeito disso aí que eu achei maneiro. A Run no Brasil teve que colocar esse estribo porque o pneu sai da caixa. Ele fica fora ali. Tá vendo? Aí o Detran não permitia. E aí eles tiveram que... Nos Estados Unidos isso não tem problema. No Brasil não pode. Eles tiveram que colocar um acessório que ficou obrigatório. Interessante. Vamos lá. Vamos lá. Começa aí de novo. Vamos lá. Tem aqui do... Você está ligado aqui, mas não... Tem câmera dianteira esse carro? Não. Dianteira não. Tem uma dinada ao pai. Aí você procura a rádio no Valãe. Já vê, né? Aqui do lado esquerdo você procura a rádio e aqui você aumenta o volume. Lá abaixo. Na saída de fora? É. A gente vira lá. Às vezes você não mora aqui não, tá? Só que a gente vira lá em cima e eu mostro pra você. Ah, legal. Deixa eu fazer... Eu acho que o seu nome, desculpa. Matheus. Matheus. Ficou fácil porque o rapaz trabalha com ele. É. Como é que eu mudo aqui a... A velocidade? É, eu mudo que eu vejo a velocidade. É só você mudar na setinha. Aqui? Na outra. Isso. Tá bom. O Paulo, esse carro tem ajuste da altura dos pedais. Que maneiro! Se você ficar muito, muito grande pra você, vamos ver assim. É porque é um carro muito grande realmente. Aí dá pra uma pessoa menor dirigir, né? Tem que ter esse tipo de ajuste. A janelinha atrás também ela abre. É, né? Pra ventilar, né? Ai, que bonitinho! Eu acho fofo isso, gente. É ventila, né? Você abre aqui pro celular, gente. É. A diferença dela pra um modelo novo... Aqui, pra porta-moeda. Tem uma porta-moeda. Tu pode guardar até um tablet cheio de tomada aqui pra carregar o celular. Tem dois estágios. Não, tem tomada até pra... Como é que é o nome que você falou? Tomada de casa, né? Tomada de casa. Tomada de casa. É, 110. Você cadou de cabelo, Gabriel. Vou botar um colho e alguma coisa. Aqui, Paulo. Tem até a nota fiscal. Esse carro. Tem mais. Esse carro tem kit sobre a vivência três dias aqui dentro. Debaixo do seu pé e debaixo desse tapete aqui, ela tem um porto escondido aqui, ó. E sabe o que ele tem também, Paulo? Aqui, ó. Olha isso aqui. Uma bandejinha. É. Você abre aqui pra lá e o nosso carro levanta, né? Isso. Só que tem uma bandejinha e fica uma cama aqui. Fica uma cama. Você levanta o banco aqui e puxa pra cá. Fica pulando. Fica pulando. Fica pulando. Que maneiro. Resumindo, em caso de qualquer adversidade ambiental, a gente fica três dias aqui dentro numa boa. A gente entrou nos Estados Unidos e teve que fugir do furacão uma vez. Que isso. Aí, cara, foi bizarro. 16 horas de dia, todo dia. 16 horas, parou no lugar pra dormir. De qualquer maneira, não sei como não. Nesse carro, por exemplo, não seria um problema. Vamos lá. Aqui, bota no drive. Tá no 4x2. Falta um break de mão. Interno, ele lembra a... A que eu fiz... Como é que é o nome? É, só que aquela é um modelo novo desse. Isso aí é classic, porque eles mantiveram... Essa é classic. É. E a outra é? É a 1500, só que é aquela Rebel. É. Uma versão Rebel. Como é que fala? Rebel? Rebel. Rebel. Ah, Rebel. Ah, por isso que tava costurado num banco Rebel. Isso. E aí, Paulo, a diferença é que você... Esse aqui, eles mantiveram esse desenho... Entendeu? Entendeu? Pra poder ter um custo-benefício mais interessante, entendeu? Uhum. Um painel modelo mais antigo. Exatamente. Só que pro Brasil, tô topa, né? E vende nos Estados Unidos ainda esse carro. Matheus, você trabalha na Jeep de Juiz de Fora? Trabalho na Jeep de Juiz de Fora. Quase dois anos. Aqui mesmo, né? Ah, é? Aqui mesmo. Aí você já fez curso pra entender os carros, tudo? Já. E como assim, a gente mexeu só com Jeep, só que como agora mudou de dono na concessionária, agora a gente vai mexer com CJDR. Então é Chrysler, Dodge, Ram e Jeep também. Aí estão mudando toda a estrutura, vão começar a dar os cursos, mas eu já sei até bastante coisa assim do básico, assim. Entendi. E você gosta? Ah, eu gosto bastante, desde pequeno. É mesmo? É. Ah, então você foi alfabetizado com quatro rodas. Exatamente. Todos os meus tios tem oficina. É mesmo? Quando eu era pequeno, minha mãe me conta, eu tinha dois anos e eu pisava no balde graxa, entrava todos lá dentro. É aqui, ó. Ah, que grande. E? Já vem de B. Tem um cheadeiro aqui, ó. É o som. É, desliga aí o rádio. Não, é outra coisa. Tá ligado o rádio? É, tá ligado. Calma, filho. Tá um cheado. Esse cheado, eu acho que é o rádio, que tá fora de sintonia. Tá desligado. Tá desligado? Isso, é aqui, nessa primeira rotatória. Faz o seguinte, desliga o ar pra ver se é o ar. Pode ser o... Não. Ah, desligou. Ah, era o aquecedor. É o aquecedor. Ah, desligou. É o barulho do banco. É. É que a gente tá tão quietinho. Voltou? É o que eu liguei. É o do banco. Você quer desliga? Desliga, pode desligar. Esse é o banco o quê? Tem a retirada do banco? Tem, ele ventinho. Tá bom o carro aí. É o barulho do banco. É o barulho do ventilador. Ah, tem um ventilador e um aquecedor no banco. Tem. Pode pisar aqui? Pode. Não, não, não pode pisar. Meu Deus, cadê meu controle? Mas ele sobe controlado, né? Sim. Se afundar o pé é um pouco mais ignorante. Ah. Mas igual você andou aqui, tá devagar. Parece que até o motor deu uma inquietada. Aí é mais na frente. Tem aquela tecnologia que desliga quatro cilindros. Ah, entendi. Aí ajuda um pouco pro motor. Qual o motor desse carro aí? Não. Ele é cinco na cidade e sete na rodovia. O pessoal de Vitória vem nela viajando. Se você conseguir usar o modo Eco, que é esse modo 3.4, você vive bastante tempo. Você consegue fazer um nove mais ou menos. Na estrada. É, na estrada. Pelo tamanho do carro, o motor tem que estar aceitado. A nossa faz um dos 11, mais ou menos. É... Lamento acústico é bem tranquilo. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada mesmo. Na volta a gente faz um... No condomínio ali, a gente para ali e faz um parado pro condomínio. Ah, legal. Entendi. Agora, uma coisa que estamos chamando muito a atenção desse carro, eu não tinha andado na Classic ainda. Entendeu? Cara, tirando o capo alto, não sei o quê, você parece que está andando num carro menor. Assim, entendeu? A gente tem uma S10, né? Aham. Então assim, é... Cara, eu não estou vendo diferença, assim. Eu digo assim, porque você olha de fora o carro... Parece que é grande. É realmente um carro grande. Só que ele é um carro que não te dá essa sensação de você dirigindo. Olha, bem na mão. Pode fazer. Dá um aceleradinho. Para você fazer a curta desse tipo. Vai ficar bem na mão. Tá engolindo o Sandero aí. De olho é regalado, é para os dois. Real. Nossa senhora. Para mim, essa versão é para você andar na cidade. Essa é Black Edition, né? Não, essa é só a Classic mesmo. Não, essa é toda pretona. Ah, não. Mas eu tenho a... Mas eu tenho a limita de normal. Porque essa está com as rodas pretas, entendeu? Esse negócio preto. Então, a Black Edition não é essa. Não, acho que depois confirma, mas eu acho que é. Você está no vermelho? No carro vermelho? Pode dar um acelerado. Pode entrar na mão no vento. Não sai. Rodrigo, pelo amor de dadado. Se aponta, ela não. Não tem nada. Nossa senhora. Não tem nada não. Matheus, não dá força não, gente. Na mão, né? É o ventôner lá embaixo. Só que aí eu vou te mostrar o evento que está tendo, porque às vezes depois vocês passam aqui também. Matheus, mas ela... Mas eu vou te dar uma confirmada. Eu acho que ela é versão Black Edition, que é essa que é roda preta e a frente preta. E essa e esse para-choque. Aí tem a Larami normal, que é tudo cromada. Uhum. É, tem uma que o para-choque é cromado. É, aqui é a Larami normal. Essa acho que é a Larami Black Edition. Mas aqui, dos que dá para vender, ela fala que é tudo clássico. Só muda a cor. É. Não, mas se você olhar... Aqui, ó. É aqui que o evento também. É tipo de carro antigo. É, tá vendo? Que bonitinho. A gente tinha um Fusca 68, Matheus. Eu tinha... Eu tive oito Opalos. É mesmo? Oito Opalos e uma cara. Um quê? Oito Opalos e uma cara. Eu vendi tudo para casar. É? É. Juntou dinheiro, hein? É. Para o apartamento e tudo. Hoje em dia está tudo valorizado. É, para o apartamento e um lote. Que legal! É um carrinho para vir trabalhar. Qual é o seu carro de trabalho? Eu tenho um Gol para trabalhar. Meu fiel escondeiro. Um Gol? É. Não me deixa na rua. Mas se sair do Opal para o Gol, a diferença é grande. Ela é 4.1 ou o seu? É. Meu pai teve caro. Nossa. Meu pai era apaixonado. É bom demais. Fiquei com umas sete anos. Eu vendi agora. E está bom. Você está casado há quantos anos? Eu não vou casar ainda. Eu vou casar em agosto. Ah, tá. Que legal. É. Quanto é um carro desse hoje? Essa está 349. E aquela Trailhawk? Que está lá na... Você fala o Compass. O Compass Trailhawk. Poxa, agora tem o que é bom. O Compass gasolina está quanto? Está tudo em promoção. Ah, é? Tá. O Compass, acho que está a partir de 139, eu acho. Essa é o Flex, entendeu? É, é o Flex. A gente deve entrar aí também. Porque a... O Compass está 139 com desconto. Com desconto. Com desconto. LPJ, desconto. Mentira. Gente, estava muito barato. Eu pensei que tivesse uns 200. Não, aí é o mais top. É. O S, não me engano, é 136. É o top de linha, né? É o top de linha. É o top de linha. Com asfalto, né? É. A gente tem um perfil maior. É, cara. Ela teve agora em Rio de Janeiro. Ela pegou o Trailhawk lá. Só que lá é 2.0 turbo. A gasolina, né? Que é o motor do Runyon. Aham. Esse motor vai vir pro Commander agora. Não tem previsão dele vir pro Compass ainda. Mas eu creio que no futuro ele vai vir. Vai vir esse motor pro Commander. E pra Ram 1200 que vai lançar aqui. E o 2... Pode subir ali depois. E o 2.0 diesel que é o do Compass vai ser 2.2 agora. Pra aumentar um pouquinho da entrada. Mas eu vou te falar. O 2.0 turbo, esse americano, que tem no Wrangler, né? Cara, pra esses carros... Cara, é muito melhor que o diesel. É. O carro é silencioso. Não dá muita turbina grandona. É. Entendeu? O carro que responde muito bem. Eu não sei porque que é que é que é lá de E8. Veio pro V6. É, vai entrar no movimento. Eu não sei porque veio pro V6. É, veio pro V6. Ele é mais econômico, cara. É, mais econômico. O 2.0 turbo. Mas eu acho que lá fora tem, né? Aqui que não vem, né? É, lá fora tem. Ali, né? Isso. Aí você pode parar ela na reta mesmo. Deixar zerar a velocidade. Porque se você tentar fazer um launch control com ela, ela aflita o pneu. Aí ela sai embora. Deixa esse carro passar. Pode deixar passar. Fica boa tarde. Como é que é do launch control? Ela frita, né? Ela frita o pneu. Tá vendo? Tem um botão de launch control? Não. Tá vendo? Ela patina. Pode deixar virar. Aí você pisa no freio. Pisou tudo de vez. Aí do jeito que você tirar o pé do freio, você afunda tudo no acelerador de uma vez. Que ela sai mais... Tá filmando aí, pão? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Tem que frear. Tem que frear. Tem que frear. Você vai entrar assim na curva, gente? Não. Só para dar um susto na galera. E eu aqui? Tem que frear. E a cara. Perfeito, mano. Você tá vendo como é que a entrada aqui é praticamente 90 graus? Você não precisava pra poder entrar. Exato tamanho. Você pode entrar. Entendeu? Ela engança bastante, né? É. Você vai sentir o jogo que ela tem. Ah, legal. É pariu, gente. Pode ir. Qual que é? Tá vendo o carro, gente? Cheio de gente com máscara. Máscara no queixo, né? Não? Ah, é, né? E aí, curtiu o vídeo? Então, já se inscreve aqui no canal, dá o seu joinha, beleza? E já ativa o sininho, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu.